Nessa sexta-feira aconteceu a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Dionísio Serqueira. Ao final da sessão, o presidente eleito que assume esse mandato por esse ano de 2023, em coletivo de imprensa, falou dos recursos conquistados à capital do Estado. Você acompanha agora. Alguns dias atrás eu viajei à capital do Estado, acompanhado por alguns vereadores, no qual ficou confirmado o valor de R$ 800 mil para que seja construída uma rua coberta em frente ao clube independente. O valor esse, R$ 400 mil, do deputado do PL, Maurício Cudillac, e do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Então esse pedido foi feito no ano passado, nós tivemos um grande evento, que era a festa de Natal, no qual foi feita toda uma organização, uma semana inteira organizando, uma banda para tocar, para animar, e acabou chovendo e acabou estragando com o nosso evento. E nessa oportunidade estava presente o deputado Maurício Cudillac, e aí eu fiz a solicitação para ele, ele falou, vereador Chimaia, a metade do valor da rua o senhor já pode anunciar aqui. Então eu anunciei no dia e fui atrás dos R$ 400 mil, onde bati na porta do deputado Mauro de Nadal, o qual me atendeu prontamente, o qual foi um dos mais votados aqui do município, então com mais R$ 400 mil. Também no dia 20 de dezembro foi depositado um valor de R$ 500 mil, uma solicitação que eu fiz junto ao deputado estadual Marcos Vieira. Então esse valor de R$ 500 mil são R$ 150 mil para que seja feita a construção do calçamento no bairro Aeroporto, o bairro Saper, bairro muito importante no nosso município, um bairro que está lá aos fundos, então muita poeira, então nada mais justo que nós levarmos qualidade de vida para essas pessoas. Também o valor de R$ 350 mil que vai ser feito a licitação na segunda-feira, um trator, também uma enciladeira e também um carretão de seis toneladas para a comunidade da Sede Unida. Então essa comunidade me procurou antes do período eleitoral, colocou a confiança em mim, me ajudaram a eu chegar onde eu estou hoje, então nada mais justo eu estar mostrando para eles e estar devolvendo, sendo grato com as pessoas que em mim confiaram. R$ 500 mil